Se me esconde em você, me acho, nem dá pra desfastar Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar Pois sem você eu pude entender que não é fácil viver sem te ver Teu coração me disse não, eu não consigo viver sem você Sim, você faz muita falta, não há como explicar Minha vida, minha história, só fez sentido Quando eu te conheci os seus olhos, sua sagrada face me leva a me vencer Se me esconde em você, me acho, nem dá pra desfastar Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar Pois sem você eu pude entender que não é fácil viver sem te ver Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você Se me esconde em você, me acho, nem dá pra desfastar Meu Senhor, meu Senhor, eu não sou nada, Senhor Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, do céu Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor Obrigado.